Tanto na época que eu estudei nazismo, como quando eu estudei a ditadura brasileira, me impressionou e me chamou a atenção os facilitadores, ou os colaboradores. Essa zona cinzenta, como diz o Primo Lerbe, quem colaborou, quem facilitou por uma pequena convicção, ou por um pequeno favor, ou por uma pequena vantagem, então a gente sempre me interessei em saber o que produz esse colaborador. Uma coisa que me impressionou ao estudar o nazismo foi a influência do pangermanismo em nível internacional. O nazismo é uma doutrina oca. Se você for estudar ou trabalhar o nazismo, você vai observar que ele tem muito mais uma propaganda, na propaganda dele, muito mais ruído, ele é estridente. Mas se você for observar de perto, ele não tem muito conteúdo. Então ele vai ter flâmula, ele vai ter música, ele vai ter desfile, gente marchando, discursos que ora apontam para um lado, ora apontam para o outro, sem dúvida nenhuma é uma destilação de ódio muito grande. Mas o que dá uma base social para o nazismo é algo que é anterior a ele, que é o pangermanismo. O pangermanismo foi engestado desde 1870. Ele sim é uma ideologia, é uma doutrina, é uma ideologia, ele tem bases populares, ele tem pensadores, obviamente não são pensadores, digamos assim, que são autorizados pela academia, de maneira alguma, mas tem pensadores. Então foi isso que me impressionou logo que eu comecei a estudar esse tema. Então eu tive que recuar ao século XIX e verificar como o pangermanismo foi uma doutrina, ele foi uma corrente de pensamento e ao mesmo tempo ele foi uma ideologia. E bastante coerente, bastante coerente e até certo ponto consistente. Ele se inicia com o romantismo conservador, ele penetra nas artes, na ciência, na geografia, por exemplo, ele é extremamente importante. Também ele dá bases para o expansionismo alemão, então ele tem representantes que justificam o expansionismo para a África, praticando assim imperialismo direto ou imperialismo formal e também imperialismo indireto nesse sentido para as Américas. Tendo muito pouca importância na América do Norte e muita importância para a América Latina. Então ele vai ter os seus representantes na literatura, na geografia, na história. no sul do Brasil, atingindo a Argentina, o Brasil, o Chile, o Paraguai e o Uruguai e na África também. Tanto quanto na própria Europa e em regiões onde houvesse uma população alemã significativa, como é o caso da Tchecoslováquia, da Boêmia, dessas regiões circunvizinhas da Alemanha, né? Que é então chamado de Germanidade ou Deutton. Germanismo é o movimento como um todo, né? Germanidade são essas regiões onde você tem populações ou de emigrados ou imigrantes, né? Como é o caso do sul do Brasil, ou de uma população dita germânica. Como a gente sabe, até 1880 a Alemanha não tem, não é ainda um país, né? É uma região de principados, é uma região ainda não unificada e com fronteiras ainda móveis, né? Com fronteiras não muito definidas. O Sars, a Lorena, tem uma população, digamos assim, loira, que fala um dialeto na Suíça também, na Áustria. E essa região, ela vai ser região de um cultivo da cultura de Italebã, que é chamada então da Grande Alemanha. Algumas regiões não vão aceitar esse tipo de movimento, outras regiões vão, né? A própria Áustria falava sempre que depois do terceiro copo de cerveja as pessoas já começavam a cantar músicas em favor da Grande Alemanha, né? Então você tem uma fronteira culturalmente, digamos assim, móvel em favor de uma Grande Alemanha, né? E a pequena Alemanha, a Alemanha se consolidou enquanto Alemanha, né? E gozado que a própria Liga, chamada Liga Pan-Germânica, nem nasce na Alemanha, ela nasce na Áustria. E é engraçado que com um determinado sonho, né? Um determinado idílio de também ser povo eleito, né? Algo que se inspira um pouco do sionismo, de apesar de não termos um território fixo, firme em nosso, nós somos um povo, né? E um povo que tem um determinado destino, né? É o chamado Pan-Movimento, assim como Pan-Slavismo, Pan-Americanismo, Pan-Germanismo, também o Pan-Germanismo se auto-proclama como um povo com determinado destino, que pode ser cultural, religioso, né? Afinal, Martinho Lutero fez a reforma protestante, né? Fez uma reforma religiosa nessa região e eles têm um destino também especial, semi-religioso. E isso vai se espalhando, se espalhando nestas regiões de colonização alemã e culturalmente alemã, e o idioma também é muito importante. Gradativamente, obviamente também, né? Com as doutrinas raciais, também o mito ariano vai sendo imputido nessa população. Eu acho que eu tenho várias dívidas intelectuais nessa área, né? A primeira delas é um autor que era muito lido, depois foi posto um pouquinho de lado, e agora eu fiquei contente que há uns três, quatro anos saiu a reedição desse texto, que é o Wilhelm Reich, né? Um autor precursor da Escola de Frankfurt. O seu livro, se não me engano, foi publicado em 1933, mais ou menos. Quando ele fez a seguinte pergunta, que pra mim também foi um desafio, pra minha tese de doutorado ainda, né? Quando ele faz aquela pergunta, como um povo inteiro pode venerar um líder que lhe promete tão pouco? Eu acho que isso é característica dos fascismos, né? Os líderes fascistas prometem pouco às camadas populares. Isso é uma característica interessante, que isso diferencia dos líderes amados, né? Quando são minimamente pragmáticos, que prometem lá uma casa própria, alguma coisa. O Hitler não prometia nada, né? Ele dizia que ia matar, matar judeus. Isso aí também não facilita a vida de ninguém, né? Ou que vai entrar na guerra, pior ainda, né? Isso só exige sacrifício. Então, essa adoração é um sentimento muito forte para a gente compreender a disposição a morrer, né? Outra autora que me acompanhou desde o início da minha carreira foi a Hannah Arendt, que também faz uma indagação por outros caminhos. Eu não sei... Eu não sei não. Com certeza, pelo menos pelas notas do Jornal da Pé, ela não leu o Wilhelm Reich, né? Mas ela também faz esta colocação no primeiro volume do Origem do Totalitarismo, quando ela diz isto, né? Enquanto os movimentos da classe operária se deixam pautar para o sentimento de solidariedade, os seguidores de um líder carismático se deixam levar pelo ódio. bradam por um líder forte e se deixam levar pelo ódio, né? Então, de novo aí, um sentimento muito forte, né? Que é o sentimento do revanchismo, do ódio. E ela mesma diz isso. Por mais que o antissemitismo existisse na Europa, e ele existia desde 1870, 80, por aí, antes era anti-judaísmo, que é um preconceito religioso que nós todos temos, mais ou menos, quando somos religiosos, né? Você é católico, deve ter alguma antipatia protestante, você é espírita, não deve gostar, sei lá eu, de qual outra religião. Mas, enfim, o antissemitismo surge e daí já é inscrito dentro do preconceito racial. Aquele ódio, né, que se escreve a partir do caso Dreyfus, ele é uma novidade, né? Porque ele é uma instrumentalização política. E, finalmente, o Pierre Hansard, né? Daí eu devo muito a esses estudos que o Pierre Hansard inaugurou na França. E ele realmente inaugurou, e agora todo mundo fala, todo mundo é pai dessa criança, mas eu acho que realmente quem inaugura esses estudos dos sentimentos na política foi o Pierre Hansard, e eu tive a felicidade de fazer pós-doutorado com ele, né? E nós, da Unicamp, criamos esse grupo em 1998, se não me engano, coordenados pela Estela Bressiani. E foi assim, um grupo meio despreticioso de início, né? Nós éramos oito, nove professores, a Estela há mais tempo, né? Doutora, sem dúvida. E aí algumas, assim, doutoras que foram fazer pós-doutorado, né? Algumas ainda doutoras, só doutoras, sem pós-doutorado, mas que tiveram esse conhecimento e fizemos um coloquio, um na França e um no Brasil. E resolvemos criar esse núcleo chamado História e Linguagens Políticas. E foi muito bom, porque o Pierre Hansard, muito generosamente, veio duas, três vezes para o Brasil. Uma vez veio a Michele Perrot, inclusive, junto com ele. E nós criamos esse núcleo e vimos estudando desde então e também difundindo junto com os nossos alunos, orientando e orientando essa linha dos sentimentos na política. E eu acho que isso foi uma boa iniciativa para os estudos no Brasil, que é um país com muitos ressentimentos, ódios e muito pouca solidariedade, né? Muito pouca amizade na política, infelizmente. Tanto na época em que eu estudei nazismo como quando eu estudei a ditadura brasileira, me impressionou e me chamou a atenção os facilitadores ou os colaboradores. Essa zona cinzenta, como diz o Primo Leve. Quem colaborou, quem facilitou, não por uma grande... Ou talvez até o personagem da Hannah Arendt, na Banalidade do Mal, que seria o Eichmann. Nem foi tanto por uma grande convicção, uma grande leitura que tinha sobre a ditadura, mas por uma pequena convicção ou por um pequeno favor ou por uma pequena vantagem. Então, eu sempre me interessei em saber o que produz esse colaborador. Então, esse primeiro texto que eu escrevi, que eu gostei bastante, e depois eu trabalhei em outros momentos essa figura, são pessoas de difícil quantificação, é difícil a gente trabalhar com eles, porque o opositor... Movimento estudantil, por exemplo, é fácil não, né? Mas você consegue quantificar, você tem fontes abundantes, você consegue fazer história oral com ele, né? Bom, o torturador é dificílimo, né? Mas esse entremeio aqui é mais difícil ainda, né? Ele é uma pessoa invisibilizada por vontade própria. Ele não vai aparecer com muita facilidade. Veja, em países como a Argentina, onde efetivamente houve uma justiça de transição, você tem o torturador judicializado. Aqui no Brasil você não tem. Então, você nem tem o nome dessas pessoas. E é por isso que eu fui aqui ao DOPS e consegui, nas fichas, se não aparecia o nome, aparecia o depoimento deles. Eles apareciam dizendo, incriminando o estudante, incriminando a pessoa da passeata, o membro do Partido Comunista, o membro do sindicato. Então, às vezes aparece o nome dele, às vezes não aparece. A mesma coisa com o facilitador, né? Um membro do sistema repressivo. Muitas vezes eles são auxiliares do torturador. Então, foi essa pessoa, esses grupos sociais, o sensor que eu procurei pesquisar. Por que isso? Porque você vai encontrar ali um número muito significativo de pessoas que estiveram ao lado, colaborando com o sistema, também o delator. Então, são todas essas figuras que estão presentes no sistema repressivo e que a gente não dá conta. Depois eu trabalhei mais tarde também com essa figura da delação. Também uma figura que está, muitas vezes, presente na... Inclusive, agora também voltei à figura do delator, né? Porque ela está ao lado da oposição, pelo menos num determinado momento, e depois ela passa para a delação para se ver livre de alguma punição, de alguma repressão. Então, o próprio sistema vai dizer para ela, olha, você pode cooperar com a gente, e a gente limpa a sua ficha. A gente limpa o seu passado. E essa pessoa acaba delatando, digamos assim, seus companheiros, seus colegas de militância. Então, foi por isso que eu procurei trabalhar e ainda procuro trabalhar com aquilo que eu chamo de facilitadores. A gente tem, digamos assim, dentro do esquema repressivo, as pessoas que são da cúpula, as pessoas que são da base, que muitas vezes estão lá nem sabendo direito o que estão fazendo. E, finalmente, um grupo muito expressivo que torna possível e viável esse esquema repressivo. As pessoas das pequenas tarefas precisam ser trabalhadas também a partir desse sentimento do medo. O que vira da oposição para a delação ou aquele que atua nessa mediação, nessa escala intermediária ou zona cinzenta, ele é tomado por um medo e sobressalto constante, porque ele fica entre ser vigiado pela oposição e ser vigiado pela repressão. Ele está numa situação muito... Não estou dizendo que ele fez bem ou que ele fez mal, mas está numa situação de muitos constrangimentos. Então, você vê, né? Ditadura está sempre nos meus temas. Por isso que eu digo, eu não mudei de tema. Eu procuro sempre cotejar como é que as pessoas sobrevivem a uma ditadura. E acho que o jeito de sobreviver à ditadura sem a gente sucumbir a ela é procurando resistir, né? Porque se a gente não resiste, a gente sucumbe. Nesse sentido de deprimir, de dizer não dá mais jeito de viver e assim por diante. Sobre as pesquisas sobre ditadura no Brasil, eu gosto muito do que eu tenho lido, né? Mas acho muito pouco. Eu acho que a gente tem que incentivar muito. Nós temos que criar redes. Eu estava conversando ontem com alguns colegas. Tem gente que diz assim, nossa, a Igreja Católica foi conivente. Aí chega outro e diz, não, ela foi resistente. Nossa, a universidade toda seguiu a ditadura. Não, não fez resistência. Nós não temos um diagnóstico, sabe? Nós não temos um diagnóstico sobre... Bom, claro, a gente sabe que a teologia da libertação, que Dom Paulo Evaristo Arnes teve um papel protagônico. Isso a gente sabe. E depois disso? Quantos foram coniventes? Quantos foram resistentes? Nós precisaríamos de uma verba, e agora o CNPq, infelizmente, ele está ameaçado, já digo, na sua existência, com as verbas que lhe foram capturadas, ilegalmente, inclusive. Mas nós precisamos conseguir verbas para fazer aquilo que eu acho que a FRJ fez com relação à escravidão. Estados Unidos e o FRJ foi um... Eu lembro que acompanhei isso, fiquei super entusiasmado. Fez um projeto de pesquisa gigante para saber... E a escravidão? Nós tivemos quantos refugiados, quantos libertos, quantos escravizados de verdade em nível mundial. Então a mesma coisa nós temos que fazer com a ditadura latino-americana. Quem colaborou? Quem realmente foi resistente? Qual foi o papel das igrejas? Qual foi o papel dos partidos? Porque nós não temos isso mapeado até para organizar a vida dos pesquisadores. Porque só falar, olha, memória, pela memória das pessoas, você lembra muito bem, lembrou muito bem que logo depois da ditadura nós tivemos uma fase de memorialística. Depois abriu-se os arquivos, chamados arquivos sensíveis, algumas pesquisas ocorreram. A minha foi uma, duas, três. Então tem tudo muito pouco. E os pesquisadores, às vezes, ah, no movimento estudantil já tem muito, tem pouquíssimo. Violência contra indígena é uma terra muito pouco explorada, é um campo muito pouco explorado. Eu sei porque agora estou entrando nisso em função dessa plataforma que a gente está criando. inclusive podendo judicializar essa situação, o que é muito importante para a comunidade indígena. Então eu acho que a gente tem pouca coisa, pouca coisa mapeada. Isso é importante, inclusive, porque determinados crimes de Estado a gente pode judicializar. E os historiadores têm um papel importantíssimo nessa área. onde está a verba? Talvez as FAPs estaduais possam se juntar e prover algum dinheiro, porque o CNPq eu não sei o que vai acontecer. Ou pedir verbas estrangeiras, porque pelo menos para indígenas a gente tem verbas estrangeiras para fazer isso. Talvez o fórum de historiadores que nós temos aí, o chamado fórum de pós-graduação, possa abrir aí uma hora, uma hora e meia na próxima reunião e discutir um pouquinho isso. Então eu vejo que nós temos poucos pesquisadores nessa área de ditadura. E fico bem tristecida.